Jogando para Ganhar, Roberto Mota. Este livro trata sobre política, análise cultural, economia e conjuntura social. Esta obra está dividida em diversos ensaios que vão percorrer desde áreas como psicologia, filosofia e relações sociais, como já dito. Em um dos primeiros ensaios que o livro apresenta, que tratará sobre política e guerra política, o autor Roberto Mota vai recorrer a um outro escritor chamado Grayling, autor do livro As Ideias que Importam, para explicar que a direita dentro da política não existe. O que existe, na verdade, é um agrupamento de correntes políticas com ideias diferentes entre si, com a única coisa em comum de sentirem repulsa à esquerda e às suas ideias de coletivização. Por isso, o termo não-esquerda é o que melhor se aplicaria no contexto político. O autor também vai dizer que, na guerra política, não surte efeito chamar o eleitor para uma discussão racional sobre os problemas do país. O tempo é pouco, a mensagem tem que ser curta e o símbolo apresentado precisa causar impacto. Por isso, Roberto Mota vai recorrer a um outro escritor chamado Drew Weston, no qual explicou em O Cérebro Político que preferências políticas não são racionais, mas emocionais. As pessoas votam em símbolos. É com símbolos que se faz uma campanha eleitoral e só se derruba um símbolo forte com outro símbolo mais forte ainda. E então, o autor vai concluir que o problema do Brasil não é de gestão, e sim de uma luta entre o bem e o mal. E vai finalizar dizendo que a esquerda reproduz e representa o modelo mental que mistura paternalismo e tirania, chamado socialismo. E, tratando ainda sobre política, Roberto Mota vai dizer que não existe um único caso na história da humanidade em que o socialismo tenha trazido prosperidade e uma vida melhor. Se você procura desenvolvimento, prosperidade e uma sociedade educada, vai dizer o autor, você pode ir em várias direções, mas jamais na direção do socialismo. Muita gente, o autor também vai dizer, diz que não acredita em esquerda e direita, mas o que importa é que milhares de militantes de esquerda acreditam, e estão dispostos a absolutamente tudo para impor essa ideologia autoritária sobre os demais, e destruir, para isso, tudo aquilo que você ama e quer proteger. E é nesse contexto que o autor vai citar Horowitz em seu livro A Arte da Guerra Política, para dizer que eleições sempre envolvem polarização e divide as pessoas em dois campos, nós e eles. Os políticos de esquerda são profissionais nessa prática. Já os liberais, ou os conservadores, são em geral amadores que não entenderam ainda que apelos à razão são rapidamente soterrados pelo barulho terrível do campo de batalha eleitoral. Mas o que acontece na vida real é que a ideia da política como um combate pelo poder ainda é um choque para muitas pessoas, que esperam que a atividade política se resuma a um debate civilizado, erudito e tranquilo sobre as questões realmente importantes. A disputa pelo poder é decidida pelo voto popular, e a maioria das pessoas não tem tempo ou interesse em debates, essa é a verdade. Elas formam, então, a sua opinião a partir dos embates políticos, sejam eles transmitidos na TV, pela internet ou qualquer outra mídia de comunicação social. Mas a lição que o autor Roberto Mota quer nos mostrar dentro desse contexto da guerra política é que no combate político, se apenas um lado está atirando, o outro logo estará morto. É como se dá na guerra real militar. Se você quer vencer, tem que atirar também. E o que precisamos entender nesse contexto apresentado por Roberto Mota é que, sem ganhar a batalha política, você jamais conseguirá o poder necessário para cuidar dos problemas do país. Porque existe uma diferença entre política, que consiste no conflito eleitoral, e políticas de Estado, que vão tratar da forma como governar. E se faz, então, importante mencionar aqui os seis princípios de guerra política tratados também na obra de Horowitz. E a explicação resumida sobre cada um desses. desses tópicos é que, número um, a política é guerra conduzida por outros meios. Isso quer dizer que, na realidade, o candidato tem 30 segundos para passar sua mensagem. E, enquanto ele apresenta seus argumentos, os seus adversários já te apresentam como uma pessoa má. Política é guerra, e numa guerra política, não se luta apenas para ganhar uma discussão, mas para destruir a capacidade de luta do inimigo. Dois, a política é uma guerra de posicionamento. A explicação, em resumo, será que, em uma guerra, existem apenas dois lados, amigos e inimigos. Seu desafio é conseguir uma base de apoio amplo e compatível com seus princípios. É fundamental também escolher os combates em que se envolve, pois há disputas que simplesmente não valem a pena. No combate político, quem está na ofensiva vence. Isso quer dizer que a ofensiva é vantajosa porque a política é uma guerra de posições, que são definidas por imagens fortes. Atirando o primeiro, você pode definir os temas e o seu adversário. Portanto, definir quem são seus oponentes é um movimento decisivo na guerra política. Medo e esperança é o que define a sua posição. Isso quer dizer que uma posição na guerra política é definida pelo uso do medo e da esperança. Porque as emoções são as gêmeas da política. Medo e esperança? Aqueles que dão medo se tornam inimigos. Os que inspiram esperança tornam-se amigos. Mas saber quando e como usar o medo, isso sim, é uma arte a ser desenvolvida. E os símbolos que evocam medo e esperança são as armas da política. Isso significa que o símbolo mais importante é o próprio candidato. O candidato, na sua própria pessoa, inspira medo ou ele vai inspirar esperança. No combate eleitoral, o estilo pessoal é tão importante quanto as propostas políticas. É preciso, então, convencer as pessoas de que você se importa com elas, antes que elas se importem com o que você tem a dizer. Quem decidirá as eleições é um público, que te conhece, é claro. Então é preciso descobrir esse público e fazer com que eles recebam uma mensagem que os convença a apoiar você. Com esse público, você nunca terá tempo suficiente para debates reais ou análises longas. As imagens, símbolos e frases de efeito vão, então, prevalecer. E, por fim, a vitória será daquele que... Estiver do lado do povo. Ou, pelo menos, convencer o povo disso. Isso quer dizer que o candidato deve se definir de uma forma que as pessoas possam entendê-lo. Isso é conseguido identificando-se e identificando o que você propõe com os mais fracos e com as vítimas, com as minorias e com os desfavorecidos. Isso, é claro, é uma especialidade do movimento político da esquerda. E, falando ainda sobre política, mas estendendo um pouco para a conjuntura social, Roberto Mota vai dizer que a redução da desigualdade e justiça social são meras frases de efeito, porém, são frases vazias de significado verdadeiro. Porque toda justiça é social. Essas frases são usadas para demonizar o sistema capitalista e, por consequência, definir a atração das políticas de esquerda. Quando, portanto, esquerdistas usam estas frases, estão entrando num tipo de debate que pode ser vencido. São slogans, imagens que são gravadas na mente das pessoas como uma verdade refutável. Não são argumentos racionais. Por isso é que não podem ser refutados. Uma frase de efeito só pode ser respondida com outra frase de efeito. Porque as pessoas que são atingidas pela frase de efeito jamais vão prestar atenção ao argumento em contrário ou à evidência de que esses slogans são mentirosos. Nunca subestime, portanto, a dificuldade de levar uma mensagem política às pessoas. E, como exemplo, há de se citar que, durante a campanha eleitoral do então presidente eleito Jair Messias Bolsonaro, houve quem criticasse tanto da mídia quanto dos seus próprios eleitores que ele não apresentava proposta, mas apenas transmitia frases de efeito. E isso é o que se aplica dentro do contexto dessa fala do Roberto Mota. Que se o Jair Bolsonaro não tivesse usado tantas frases de efeito para combater os seus adversários políticos, ninguém pararia depois para prestar atenção nas propostas que ele tinha para o país. Porque, ao final, uma frase de efeito do adversário político só pode ser refutada por outra frase de efeito simbólico tão forte quanto aquela. Essa é a conclusão, é a reflexão que nos traz o autor Roberto Mota nessa página 84, 85 desta obra. E, para resumir isso, pode-se dizer que a arte política é convencer pessoas que você não conhece e que jamais saberão qualquer coisa sobre você, a não ser através de símbolos e frases de efeito, que você se importa com elas. É isso que quer dizer. E esquerdistas e conservadores se envolvem com política por diferentes razões. Conservadores querem gerenciar organizações, os esquerdistas querem transformar as organizações. Essa é a diferença fundamental entre direita e esquerda, entre conservadores e comunistas, ou progressistas. Basicamente, conservadores querem enxugar o Estado, reduzir impostos e eliminar regulações. Já a esquerda, ou os esquerdistas, querem mudar o mundo, salvar o povo de si mesmo e criar uma nova espécie de ser humano, ou seja, uma utopia do início ao fim. E é sob essa proposta que surge dentro do comunismo e dentro do movimento político de esquerda esses pretensos heróis ou salvadores ideológicos apresentando essa utopia ou método como essa utopia poderia ser aplicada, pelo menos em tese. Assim surge, então, o Saul Alinsky, ídolo do movimento político de esquerda, o qual diz que o ato mais antiético de todos é não usar todos os meios disponíveis. A santidade autoconcedida da esquerda lhe dá carta branca para usar de todos os meios para chegar ao poder e se manter lá. Dane-se a moral e a ética. Daí, nascem mensalões, petrolão, nascem questões como empreiteiras, triplex e tudo isso que se vê atualmente na mídia política do nosso país, Brasil. Porque, em tese, tudo vale para se perpetuar no poder e, neste caso, comprar favores, fraudar, etc. Roberto Mota vai explicar isso com o seguinte termo. As políticas públicas progressistas buscam inspiração em um futuro imaginário dominado pela justiça social. E, como os progressistas se enxergam como redentores sociais e seu objetivo é salvar o mundo, eles encaram a política como uma guerra religiosa. E, então, o autor passa a tratar sobre as regras para radicais radicais no sentido dos militantes, ativistas e dos heróis utópicos da esquerda e do comunismo e também do progressismo, que faz parte de todo esse bojo ideológico utópico. E o autor, então, vai dizer que grande parte do arsenal do ativismo político moderno de esquerda foi criado pelo já citado Saul Alinsky, o herói da esquerda. Ele foi mentor ideológico da esquerda radical americana entre 1950 até os anos 1980 e escreveu o livro Regra para Radicais. Uma das grandes lições do livro é ensinar que a comunicação precisa acontecer dentro da experiência do público-alvo. Com respeito aos valores do outro, é inútil falar sobre crescimento do PIB em uma região de baixa renda onde a preocupação mais urgente é o crime, por exemplo. É preciso falar a linguagem do povo e os assuntos que interessam ao povo daquela região em específico. E, dentro desse contexto, as três grandes lições de Alinsky é que a importância da comunicação, que não há outro caminho se não trabalhar por dentro do sistema e que não há nada mais importante do que conquistar o poder. Para Alinsky, a única pergunta que tem sentido é se um determinado fim justifica determinado meio. O revolucionário deve analisar os recursos que se dispõem e suas opções de ação e mais nada do que isso. Moralidade, para Alinsky, não é um fator a ser considerado. Segundo Alinsky, em sua décima primeira regra ética, a moralidade é mera conveniência, uma fraude ideológica que os revolucionários devem adotar no sentido apenas de usá-la como uma camuflagem política correta para suas ações. Alinsky explica isso citando as famosas teses de Abril, de Lênin. Na explicação de Alinsky, quando eles, ou seja, a oposição, possuem as armas, somos a favor da paz e da reforma pelo voto. Quando nós tivermos as armas, isso são os termos de Alinsky, então a reforma será através da bala. Saul Alinsky recomenda aos ativistas de esquerda que trabalhem ao mesmo tempo com uma variedade de causas, pois uma ampla base de apoio na população só pode ser criada sob múltiplas questões simultaneamente. Passe livre, nos ônibus, igualdade de gênero, desmilitarização da política, da polícia, liberdade para criminosas grávidas e várias outras. Tudo sempre com ideias simbólicas e populistas. Porque essa é a tática de manter o público permanentemente ocupado, revoltado e agitado com eventos e questões polêmicas que, na maioria das vezes, são irrelevantes para a vida ou para o progresso do país. Porque essas questões são sempre meras desculpas, pretextos, veículos a serem usados para organizar e mobilizar as massas. E, sobre isso, diz Horowitz, autor de A Arte da Guerra Política, a questão nunca é a questão, a questão é sempre o poder. Apesar de estarem sempre reclamando de superpopulação de presos nos presídios, por exemplo, a superlotação, em 2013, para se ter uma ideia, um grupo de ONGs apresentou ao governo federal, chefiada à época por Dilma Rousseff, um documento chamado Agenda Nacional pelo Desencarceramento. E o primeiro item dessa agenda, pasme, era a suspensão de qualquer investimento em construção de novas unidades prisionais. A missão do ativista, é o que vai explicar essa ideologia de esquerda, é se colocar sempre dentro da experiência de vida das pessoas da comunidade com a qual ela trabalha. No mundo moderno, as pessoas estão famintas por drama e aventura, por um sopro de vida em uma existência monótona e insoça, sem sabor, insípida, sem cheiro, sem cor. E assim como Horowitz apresenta em seu livro Seis Princípios de Guerra Política, Saul Alinsky também apresentará algumas táticas de guerra política, no caso, sete táticas, pelo menos, que serão ela um poder não é apenas o que você possui, poder não é apenas o que você possui, mas o que o inimigo pensa que você possui. Dois, nunca atue fora da experiência da sua comunidade. Três, o ridículo é a arma mais poderosa e quase impossível contra-atacar a humilhação causada pelo ridículo. Quatro, a ameaça costuma ser mais apavorante do que a própria ação. Cinco, atue sempre para manter a pressão. Se a pressão for mantida por tempo suficiente, o outro lado cometerá um erro fatal. Seis, o preço de um ataque bem-sucedido a estar pronto a oferecer uma solução construtiva. Sete, escolha o alvo, congele seu foco nele, personalize o ataque e polarize a questão ao máximo. Faça de tudo uma questão de vida ou morte, especialmente aqui o item 5, 6 e 7, pode ser mostrado, citado como exemplo, o ocorrido agora na série de explicações cobradas ao ex-juiz Sérgio Moro e, então, ministro da Justiça do governo Jair Messias Bolsonaro, tanto no Senado quanto no Congresso, aonde ele foi inquirido a dar explicações sobre supostas conversas vazadas de modo fraudulento por hackers. A tática 5 de manter a pressão, porque se a pressão for mantida por tempo suficiente, o outro lado cometerá um erro fatal. Isso foi visto do início ao fim do questionamento. E também o item 6, o preço de um ataque bem-sucedido a estar pronto a oferecer uma solução construtiva. Ou seja, enquanto o atacavam com enorme pressão, o ministro da Justiça Sérgio Moro, ao mesmo tempo propunha a solução, que era ele renunciar ou se afastar do cargo até que as investigações conclusivas fossem feitas. E assim, podemos ver em ação tudo isso que Alinsky ensinou à esquerda. E, para se ter ideia do poder de persuasão e de convencimento que Alinsky alega a respeito das táticas que ele desenvolveu, ele próprio disse, tenho certeza que conseguiria convencer um milionário em uma sexta a financiar uma revolução para o sábado, da qual ele conseguiria tirar um grande lucro no domingo, mesmo com a certeza de que seria fuzilado na segunda. Essas são palavras famosas atribuídas a Saul Alinsky quanto aos seus métodos de persuasão política e sua guerra política, que, na verdade, também é tática ideológica, bem absorvida e bem aplicada por toda a esquerda no Brasil e no mundo. E, ao sair do tema guerra política, o autor vai tratar sobre educação, crime e contexto social, e vai citar o psiquiatra Stenton Semenov em seu estudo sobre o comportamento social dos criminosos. Stemenov, após estudar o comportamento de um grande número de criminosos, constatou que a maioria deles tem irmãos criados no mesmo ambiente e com a mesma educação que eles, mas que optaram por viver vidas decentes. E ele vai concluir, a partir desse estudo, que crime é escolha. Também o professor Chiquida, no estudo Economia do Crime, estudo de casos nas penitenciárias paranaenses, irá concluir O ato de delinquir é uma decisão individual tomada racionalmente, em face da percepção de custos e benefícios. Isso quer dizer que milhões de crianças que cresceram sem atenção e educação ruim nunca cometeram crime algum. Na verdade, os adolescentes pobres e honestos são as maiores vítimas dos bandidos, principalmente dos bandidos menores de idade. E, para se entender a fundo esta questão tratada aqui neste capítulo por Roberto Mota, eu recomendo o excelente livro Bandido Latri, Democídio de Diego Pesce e Leonardo de Ardyn, onde os autores vão trazer gráficos e estudos com números e taxas estatísticas sobre a relação de crime e vida social, vida pregressa e toda essa questão envolvendo educação, encarceramento. Bom, mas continuando com o Roberto Mota, ele vai dizer que, quando passamos a mão na cabeça dos seus algozes, estes menores honestos, que são a maioria aqui citado por eles, são duplamente vitimados. Percebam isso, vai clamar o autor Roberto Mota. Nenhuma educação vai dar a um garoto de 16 anos a oportunidade de ganhar R$ 2.000 por semana, que ele consegue trabalhando para o tráfico. Essa é e sempre será uma escolha fundamentalmente moral. A escolha moralmente correta sempre remunerará menos. E países com sistemas de ensino de qualidade tendem a produzir melhor cultura moral, legislação, política e várias outras coisas que podem favorecer a escolha correta desses menores, mas carentes, no sentido de recusar a oferta de envolvimento com o crime. E para reforçar a ideia de que a rejeição ou a escolha por não entrar na vida de crime não tem a ver diretamente com apenas o nível de educação, mas com escolhas morais, o autor vai trazer o exemplo da Argélia, que teve um resultado no PISA inferior ao Brasil, mas que tem uma taxa de homicídios 10 vezes menor. Também a Indonésia, com 386 pontos no PISA, teve 0,5 homicídios por 100 milhões. O México, que foi 408 no PISA, e 17 homicídios. Isso quer dizer que o ensino por si só não resulta em menores taxas de criminalidade. O Brasil, que teve um PISA de quase 400 pontos, 377 na verdade, muito acima, um pouco acima, aliás, da Argélia, da República Dominicana, Indonésia, quase até emparelhando a Costa Rica e Peru, tem taxa de homicídio por 100 mil habitantes acima de 25. Enquanto estes países têm, respectivamente, 2,5, mais ou menos 15, 0,5, mais ou menos 10 a 11, ou 7,2 taxa de homicídio por 100 mil habitantes. Todos abaixo do Brasil. E outro dado relevante, a página 199, Roberto Mota vai também dizer que, além da educação não ser a causa primária ou fundamental das pessoas se envolverem com o crime, também a pobreza não está diretamente relacionada ao fator de que as pessoas passam a cometer crimes por causa da pobreza. Ele vai dizer, por exemplo, que em 1980, a taxa de homicídios era de 12 mil. Em 2016, passou a 60 mil por ano. Ou seja, de 1980 para 2016, a pobreza diminuiu, mas a violência aumentou. Esse estado de calamidade ou escalada do crime é fomentado e gerado na sociedade também pelo trabalho ideológico de intelectuais de esquerda, de políticos progressistas, de jornalistas e setores do próprio estado que estão aparelhados. Para se ter ideia de que isso não é apenas argumentos, mas está embasado na realidade, uma mais ou menos recente entrevista com a filósofa esquerdista Márcia Tiburi, ela disse nessa entrevista que era a favor do assalto. É esse aparelhamento ideológico que os intelectuais fomentam sobre a sociedade que vão influenciar na escolha errada de muitos jovens, muito mais do que a pobreza e do que a educação. É isso que o Roberto Mota quer nos apontar com essas análises e essas suas argumentações. E ao tratar sobre a conjuntura cultural, o autor vai dizer, próximo à página 217 em diante, que a análise das sociedades modernas se baseia ao menos em três divisões, o sistema econômico, o sistema político, o sistema moral e cultural. E cada um desses sistemas possui seus próprios padrões, métodos, objetivos, limites e atrações, repulsões. Porém, se um destes apresenta deficiências em seu funcionamento, pode-se compensar por um tempo à medida que os outros dois operem satisfatoriamente. No entanto, se ocorre uma deterioração institucional dos três ao mesmo tempo, o caos então se generaliza e a sociedade se paralisa pela instabilidade social e moral que decorre disso. E então, o autor vai basear suas argumentações no estudo do antropólogo Gier Hofstede das Seis Dimensões Culturais. E Mota divide o Brasil, ou o povo brasileiro, em três dessas dimensões que o antropólogo Gier Hofstede analisou. Uma distância de poder, que reflete até que ponto os cidadãos esperam e aceitam que o poder seja distribuído desigualmente. Dois, coletivismo versus individualismo, até que ponto as pessoas pensam sobre si mesmas como indivíduos ou como membros de um grupo. E três, masculinidade e feminilidade, que procura captar a ênfase na assertividade e na competição. Para o autor Roberto Mota, baseado nesse estudo do antropólogo Gier Hofstede, as características do brasileiro nesse espectro cultural é que o Brasil tem alta distância de poder. Individualismo de baixo a moderado com alta aversão à incerteza e masculinidade de baixo a moderada. Todas essas características são opostas às da sociedade americana. Por isso, vemos uma disparidade cultural, social, política, entre e até intelectual e mental de própria percepção de mundo, entre a mentalidade e comportamento americano e a mentalidade e comportamento do povo brasileiro. Hofstede Mota conclui que a questão cultural é que explica o progresso ou o atraso da sociedade e dos indivíduos, o que significa que a raiz de tudo é moral. Em resumo, uma sociedade que não sabe ou não quer distinguir entre o certo e o errado, o limpo, do sujo, o moral, do imoral, está fadada ao atraso. Isso significa que o povo brasileiro pode ganhar tão bem quanto o povo americano, mas ainda assim, os problemas sociais, comportamentais e psicológicos dos brasileiros seriam multiplicados à medida que o ganhar dinheiro do povo americano trariam não apenas a prosperidade material, mas também o enriquecimento intelectual e comportamental. Em resumo, não apenas ganhar dinheiro, mas precisamos também aprender a ser melhores. E para visualizar melhor o que Roberto Mota explica com tudo isso, vale dizer que no Brasil se valoriza mais as relações pessoais e os símbolos ocos de poder do que o esforço individual e o mérito. Por exemplo, um indivíduo despreparado e ocioso é indicado a uma vaga por ser amigo do chefe ou de alguém de influência dentro de uma empresa. A gente vê isso no dia a dia, nos nossos locais de trabalho. Enquanto um outro que esteja muito mais qualificado, seja dinâmico e bem preparado para aquela função, ele é menosprezado porque ele não é amigo de ninguém. Aqui no Brasil, a gente chama de QI. O que importa não é o que você sabe, mas é quem te indica. E trazendo para os termos de Hofstad, a cultura é um aplicativo, um software que instalamos nas nossas mentes nos primeiros 10 anos de vida. Depois disso, são poucas as modificações que podemos fazer nesse software. Padrões de pensamento, sentimento e potencial de ação. Precisa desaprender esses padrões antes de poder aprender algo diferente. isso tem a ver com o que eu falei agora há pouco sobre a cultura mental do brasileiro e a cultura mental do americano. Não se trata apenas do brasileiro ganhar tanto quanto o americano, mas dele interiorizar os valores que os americanos já aprenderam a ter e a ter em seu interior. Para Hofstad, é preciso desaprender estes padrões errados antes de poder aprender algo diferente. E desaprender é sempre muito mais difícil do que aprender algo pela primeira vez. E para efeito de conhecimento, quem se interesse pelo tema que envolve cultura e psicologia organizacional e buscará, então, o estudo de Hofstad, vale dizer que a programação mental exposta e ensinada por Hofstad acontece em três níveis, que é a programação mental específica do indivíduo, que é a personalidade herdada ou aprendida, a programação mental específica do grupo ou da categoria, que relaciona a cultura e também a aprendida, e a universal, que é a natureza humana, que é herdada geneticamente. Os valores dos envios de um país, vai dizer Roberto Mota sobre isso, são os valores culturais de sua nacionalidade. Esses valores básicos formam a cultura de uma sociedade e essa cultura nacional muda muito lentamente. Nunca acredite, portanto, em quem pretenda ou prometa reformar os valores nacionais. Os valores de uma nação devem ser considerados tão fixos como sua posição geográfica. Porém, em detrimento disso, a grande promessa utópica do socialismo e do progressismo é justamente reformar o homem, fazer nascer uma nova geração. E, pelo estudo de Hofstad, citado por Roberto Mota, isso está fixado dentro da personalidade de uma nação, assim como a posição geográfica. Isso pode parecer simples, mas se analisarmos comparando com o dia a dia aqui neste país, Brasil, vamos ver que isso acontece o tempo todo em todo o ambiente midiático, político e social. Por exemplo, no estudo das dimensões culturais de Hofstad, a gente pode comparar com o que aconteceu durante a própria campanha do agora presidente Jair Bolsonaro, em que jornalistas da Band, Jovem Pan, Rede Globo, ao serem convidados convidados a sugerir ideias para quaisquer dos problemas por eles mesmos apontados para os problemas do Brasil, pelo então candidato Jair Bolsonaro, que dizia a esses jornalistas. Bom, se vocês me criticam, então, qual é a sugestão de vocês para os problemas do Brasil? Eu estou pronto a ouvir, me deem sugestões sobre este ou aquele problema específico. E eu ficarei muito grato se vocês apontarem quais são as soluções na visão de vocês, era o que dizia sempre recorrentemente o presidente Jair Bolsonaro. Mas a resposta que eu ouvia por vezes desses jornalistas era você é o candidato, o problema é seu. E dentro dos termos de Hofstad, da explicação que Hofstad faz sobre isso da questão cultural, da personalidade cultural de um país e de um povo, é que nos países de características culturais de grande distanciamento de poder, como aqui no Brasil, as pessoas se sentem desconfortáveis em participar de decisões que, segundo eles, o gerente ou o chefe devem tomar sozinhos. No caso do Brasil, soma-se a isto o fato de os jornalistas se sentirem membros de uma classe superior, acima do bem e do mal. Uma estírpida, mais alta, elevada condição intelectual e, portanto, não tomam partido nas questões sociais dos meros mortais como os nós. Sentiriam-se rebaixados em ter de oferecer conselhos a seres tão baixa categoria como o resto da humanidade, como nós, porque eles, os jornalistas, são uma casta mais elevada. E isso é uma dimensão cultural, uma psicologia, uma personalidade cultural de um país e que dificilmente vai mudar. E mais sobre isso vai ser dito entre a página 255 e 256 em que Roberto Mota, ainda citando o estudo de Hofstad, diz que a solução de problemas globais urgentes não pressupõe a adoção da democracia ampla. Eleções não são uma solução universal para os problemas políticos. Nas culturas pobres, coletivistas, com alta distância de poder e alta aversão à incerteza, as eleições podem gerar mais problemas do que resolvê-las. Por exemplo, na Argélia, onde as primeiras eleições gerais em 1990 foram vencidas por fundamentalistas decididos a acabar justamente com as liberdades políticas daquele povo. Essa é uma questão de mentalidade cultural. É o que trata aqui o Roberto Mota e o Hofstad. Hofstad ainda vai dizer que um país só pode ser desenvolvido pela sua própria população, porque o desenvolvimento está nas mentes e não nas coisas. Os problemas que nos afligem têm a ver não com recursos naturais, tecnologia ou educação, mas com nossa cultura, com nossas instituições, com nossa forma de pensar e de agir. E o autor Roberto Mota vai dizer que a base que desenvolveu toda essa questão da personalidade cultural, nacional de um país e de um povo está no humanismo que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. E para entender um pouco melhor, o livro vai tratar sobre os três principais ramos desenvolvidos do humanismo. O primeiro, o humanismo liberal ou liberalismo, diz que cada ser humano é único, possuindo uma voz interna e um conjunto de experiências que jamais será repetido. portanto, é preciso dar tanta liberdade quanto possível a cada indivíduo para que ele possa ter a experiência do mundo, seguir sua voz interior e expressar a sua própria verdade. Já o segundo ramo, surgido do humanismo, foi o próprio socialismo, formado pelos movimentos socialistas e comunistas. Como os liberais, os socialistas concordam que a experiência humana é a fonte de todo significado, porém, tiram o foco da experiência interna e o colocam no impacto que as ações desse indivíduo produzem no coletivo da humanidade. Para Lênin, por exemplo, ou Mao Tse Tung, a exploração individual do mundo e de suas experiências é um vício indulgente pequeno burguês. Minhas opiniões políticas, minhas preferências, meus passatempos e ambições não refletem em meu autêntico ser. Essa é a visão progressista. Tudo isso é apenas um reflexo da minha criação e da minha situação social. Tudo é social. Tudo é material. Essa é a perspectiva humanista que influenciou o socialismo. Dentro dessa perspectiva, qualquer esforço para refletir sobre minha vida pessoal vai me distanciar da verdade, porque, então, dará crédito demais a decisões pessoais em desfavor às condições sociais em que me desenvolvi. O terceiro ramo, em resumo, é o humanismo evolucionário ou o próprio nazismo e se distingue do socialismo tradicional por acreditar na superioridade de uma raça sobre outras. todos estes três ramos, cada um deles, a seu modo, a seu tempo, foram condicionando as sociedades, condicionando as mentalidades e formando psicologicamente a forma de ser, de pensar, de interagir socialmente de cada povo, de cada civilização e de cada sociedade em particular. E tratando ainda de cultura, de contexto social, interação social e cultural, e apenas porque o termo apropriação cultural está na moda em toda a mídia, eu trago a reflexão do autor Roberto Mota sobre esse tema na página 301, o tema apropriação cultural. O autor vai dizer que apropriação cultural não existe, porque todas as culturas foram modificadas por influências globais, não havendo, a não ser talvez raríssimas exceções, cultura autêntica, independente e livre de influências externas. A cama, por exemplo, foi criado no Oriente e modificado na Europa. O sabão foram invenções dos antigos gauleses. O guarda-chuva foi criado no sudoeste da Ásia. As moedas inventadas na Líbia Antiga. O açúcar vem da Índia, o trigo da Ásia, o papel na China. Os caracteres que se usa na escrita ou alfabeto vieram dos antigos semitas e até o idioma português vem do latim da Roma Antiga. Então, tudo é apropriado de outra cultura, tudo é apropriação cultural. A difusão de ideias é a base da cultura, isso faz parte da vida e do desenvolvimento social do próprio ser humano. Por exemplo, nos filmes de Hollywood, os índios são comumente colocados como vítimas dos homens brancos. Esses índios cavalgavam corajosamente sobre cavalos atacando os brancos europeus para defenderem suas terras, seus costumes e, por assim dizer, sua cultura. Porém, os cavalos aos quais eles montam sequer pertenciam à sua cultura até 1492, porque eles foram trazidos justamente pelo homem branco europeu. Na América não havia cavalos em 1492. muito interessante tudo isso, a questão da apropriação cultural. E assim, o livro chega ao fim dizendo que o teste real do conhecimento é a sua utilidade. Porque um livro só é realmente bom se faz você encarar conceitos e aspectos do mundo de outra forma. E assim, encerra o livro Jogando para Ganhar de Roberto Mota.